Galerinha, estamos aqui para mais um vídeo para o canal do Carlos André Fofão e sua turma E hoje estamos com o Chaves Mirim, vou deixar o canal dele, gente, para você estar se inscrevendo no canal dele lá Dá uma força para ele E estamos aqui com o Fofão, o Carlos André Fofão, é claro, né? Galerinha, vou mandar um salve para o Calan, salve Calan, obrigada por você ser meu fã, viu? Galerinha, o vídeo vai ser do desafio dos 10 reais E galera, nos vídeos o Carlos André Fofão sempre está ganhando Será que hoje vai ser o Miguelitio? Então galera, vamos ver quem vai ganhar E hoje a gente vai lá no supermercado Três Amor Então bora para o vídeo! Então bora, bora, bora galera! Lá no Três Amor, hein? Bora para o vídeo! Galera, quem será que vai ganhar dessa vez? Chaves? Fofão, deixe nos comentários Quem vai ganhar, galera? Quem, 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 quem? Gente, estamos quase chegando no supermercado Três Amores Estamos quase chegando Então galerinha, chegamos Chegamos e vamos lá Olha, vamos fazer o seguinte Já vamos tirar aqui Impopar Para ver quem vai ser o primeiro Não, Impopar Quem pediu Impopar? Então o Carlos André Fofão ganhou Ele ficou descabelado, ó Agora, gente, o Carlos André vai pegar a cestinha Ó, a cestinha E vamos ver se ele vai ganhar Ou vai ser o Chaves Quem será que vai ganhar dessa vez? Ó, ele já catou um pilurito Eita, ele está muito rápido Já catou uma balinha Uma paçoca Eita, eita Hum Um chicrete Pegou um chicretinho Gente O que mais, hein? Segue o Fofão Opa Suquinho Tang Tang está mais barato O Fofão Olha lá o Tang O Fofão devolveu o suco Vai pegar o mais barato ali É de um real Um real Noventa e nove centavo Ah, é Sessenta centavo Mais barato ainda A menininha, gente Está com medo do Fofão Estava ali chorando A menina estava chorando Porque ela não é com medo de ser Meu Deus E agora, Giovanni Ah, vocês são das bolachas, galera Hum É a mais barata É aquela ali mesmo Que você viu De 1,25 Ela é a mais barata Aê Bora Hum, granola E o Chaves Estava esperando ali Olha o Mendoim Você viu o Mendoim? Isso é muito bom 1,20 Tá barato Gente, será que o Fofão vai ganhar do Chaves? Nossa Olha aqui, gente Os todinhos Ó, o mais barato É de 1,19 Gente, lembrando Que as comprinhas que eles fazem O que eles compram É deles também Gente, já estamos vendo O valor Ó, tem que dar 10 real, hein Ó, gente Será que vai dar 10 real, hein? Gente, agora, ó Ó, gente Deu 8,47 Falta uma coisa de 1,50 Pra ele finalizar Ó, mais um batãozinho, galera Acho que vai dar certo Galerinha O Fofão já comprou As coisinhas dele Agora é a vez do Chaves Então, bora Bora pra cima Ó, o Chaves já tá pegando Uma balinha de café Não pode pegar outra balinha mais agora O que é? Paçoquinho Acho que é uns 50 centavos Ou um real No máximo Olha, gente Será que vai ser o Chaves? Presta atenção, Chaves Olha as coisinhas mais baratas Que você vê As coisinhas mais baratinhas Amendoim Amendoim é 1,20, ó Amendoim lá Ó, o saquinho lá Amendoim Esse aí deve ser uns 2 real É mais caro O amendoim é 1,20 Quantos que é isso aí? 99, ó 1 real Tá bom Tá um preço bom Chiclete não pode mais Já pegou O suco Tem suco mais barato aí, ó Olha o preço lá embaixo Ó, o Chaves vai levar o suco Olha, gente Chaves tá vendo as bolachinhas Vamos ver se ele vai achar mais barato Se ele for esperto, ele acha Ó, o Chaves achou o Guguti Chaves achou o Guguti Será que é o Chaves vai ganhar o Fofão? Bora ver, galera Bora ver E todo mundo fica olhando pra eles, gente Cenas inusitadas Olha, gente Chaves achou sabonete de 89 centavos, galera Olha, pra ele tomar banho Chaves voltou na sessão das goloseimas, galera Olha, o batomzinho As crianças amam, galera Olha, o Chaves achou o Guguti Olha essa aqui, gente Que linda Cadê o Cé, moço? Olha pra cá, moço Não pode ir na câmera, moço Gente, já deu 3,44 Bora, Bill Galera, passou Vai ter que cancelar Cancela o sabonete Fica lá Gente, ele vai cancelar o Guguti Porque deu 11 reais E tem que dar 10 reais Gente, deu 10 reais, ó Agora, pessoal É a hora do grande momento Ver quem comprou mais coisas Vamos ver quem comprou mais coisas, galera Vai lá Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Trã Oito Nove Dez 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 Onze Doze, galera Doze Agora é a vez do Carlos André Fofão, gente Vamos ver se ele ganhou Do Miguel Chaves Vamos ver Agora o Carlos André vai colocar na sacolinha Um Dois Três Quatro Cinco 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 Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Gente Empatou Pela primeira vez Do vídeo no canal Empatou, galera Aí o que que acontece A gente vai dividir o prêmio Parabéns pra vocês dois Agora, pessoal, a gente vai embora Pra eu estar entregando o prêmio Para os dois E eles vão dividir o prêmio, galera Vão dividir Gente, agora eu vou entregar, ó A caixa Misteriosa Será o que que tem aqui dentro, hein? Vamos lá Como empatou Eles vão abrir E dividir O prêmio Mostra pra galera Olha, gente Veio um Finis E uma bolacha E Então, gente Ó, isso aí, galera Ó Eles ficaram felizes Ó a cara De alegria E vamos finalizar o vídeo, pessoal Pessoal, vamos finalizar o vídeo Dançando I love the chase and the hunt And I set the pace when I'm running I always take what I want And I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted, stay humble Now wake up It's time to look at the enemy Look in the mirror If he is no friend to me It's not working out Maybe it's the chemistry It's time to break up So I can make a better me Better believe in your mind Cause it's everything You can mold shape Find almost anything All it takes is some time And some